O raio cê tá onde? Cheio de problemas da mão. Quando cê clica pro direito, aparece lá, eu vou me duro. Você tá ligado, tá? Ah, então... Tá tão grande? Sim, sim. Tá tão bonita. Tá tão grande. Tá tão grande. Tem mais. Tem mais. Tô avançando, cara. Tô avançando, cara. Que legal quanto mirar dentro da minha Mercedes. Não tem hora em ter pra. Faz uma cessa beat querendo sugar meu cacete. Ela se sujou toda só com o meu leite. Ela pula na vara. Acai é me date, eu acho. entendendo. Né? Que�ida, ó. Não tá Olivar. Rails. Tem ei? Tá amplo, e aí? Ele foi dano. Vichado. Olha aí, macamION. Tem até uns coisas ali pra fazer. Tá, comandando. Comoia? É, não tá tão mal, mano.